Estou apresentando aqui na primeira feira de arte do Bungyo um trabalho que eu trago o abstrato com algumas figuras inseridas de uma pesquisa que eu faço Estou apresentando aqui na feira Bungyo uma seleção de posters onde eu faço a partir das minhas pinturas e performances O meu trabalho de pintura eu desenvolvo em casa e ministro aulas no Estúdio Lâmina e hoje a gente está aqui para divulgar o Estúdio Lâmina na feira com mais três artistas Eu tenho colegas maravilhosos, me dispondo trabalhos incríveis e eu estou muito feliz de participar e convido a todos para virem aqui participar, além do meu trabalho para adquirirem e verem também o trabalho de outros artistas Acho que está sendo muito legal participar, ter as trocas com o público e com os artistas Tchau! 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 Tchau!